É de ver assim a mim, ai quero lhe agradecer A senhora parecida hoje há, ai de te valer E se a coisa está hoje, hoje vai te abençoar É pra ela lá no céu, que nada é esse local Eu vou sangue cheiro, tem a força de São Bento Jora no pé de coro, ele é pai de mandamento É de ver assim a mim, ai de te valer Nossa senhora ela abençoou Hoje a vida é saúde para o povo É de ver assim a mim, ai de te valer Eu não posso lhe pagar, vou pedir nossa senhora Foi pra outro lugar Eu saí lá da minha terra, olha lá Eu peguei, peguei na terra de Campos Altos Tinha força pra todo mundo Eu não posso lhe pagar, vou pedir nossa senhora Eu não posso lhe pagar, eu não posso lhe pagar Eu não posso lhe pagar, eu não posso lhe pagar A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL